Muita gente acredita em várias coisas meio nebulosas em relação à parte de suplementação, e uma delas, uma das mais conhecidas, é que o picolinato de cromo acaba com a sua vontade de comer doce. Mas será? É verdade. Hoje eu vou explicar pra vocês tudo sobre o picolinato de cromo e qual que é a relação dele com a vontade de doce. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte. Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo, jamais substituindo a avaliação e a conduta de um especialista. O picolinato de cromo é um suplemento que combina o cromo, que é um mineral essencial, com o ácido picolínico, que é um agente quelante que aumenta a absorção do cromo pelo corpo humano. Reconhecido principalmente por sua suposta capacidade de melhorar a absorção de macronutrientes e também o metabolismo da insulina, o cromo, na sua forma picolinato, é altamente biodisponível. Normalmente o picolinato de cromo é indicado para ajudar no metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas, sendo de interesse para pessoas e atletas que busquem o melhor controle glicêmico. Acredita-se também que ele possa auxiliar na composição corporal, auxiliando na perda de peso e no ganho de massa muscular. Um dos mitos mais associados ao picolinato de cromo é sua suposta capacidade de reduzir o desejo à vontade por doce. Essa crença é baseada na ideia de que ao melhorar o metabolismo da glicose, o metabolismo da insulina, o suplemento ia acabar diminuindo a sua vontade de consumir açúcar. No entanto, a ligação entre a suplementação de cromo e essa redução do desejo por doce, por comidas adocicadas, não tem nenhuma sustentação científica robusta. Sabia que embaixo desse embute é caroço. O desejo por alimentos doces é multifatorial, influenciado por vários fatores, sejam físicos, sejam psicológicos, incluindo hábitos alimentares, aspectos emocionais e aspectos psicológicos da pessoa, sendo pouco provável que a suplementação com um único mineral ia alterar essa vontade de um alimento específico, no caso o açúcar. Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não! Pessoas com alergia ao cromo devem evitar o picolinato de cromo. Também tem que ter cuidado com pessoas com alterações renais, alterações hepáticas e também diabéticos, que às vezes precisam de um ajuste na medicação. Em mulheres grávidas ou no período de amamentação é bom consultar o seu obstetra. O cromo ajuda a potencializar a ação da insulina, que é um hormônio-chave no metabolismo dos carboidratos e também dos lipídios. Na teoria, a suplementação com cromo vai melhorar a sensibilidade à insulina, beneficiando dessa forma o controle glicêmico e potencialmente melhorando a composição corporal. Contudo, os mecanismos exatos e eficácia desse processo ainda estão sob estudo e sem nenhuma comprovação. Ah, vamos ao próximo caso então! A suplementação com picolinato de cromo normalmente é seguro nas doses recomendadas, mas pode causar alguns efeitos colaterais, como tontura, dor de cabeça, problemas digestivos e alterações no humor. E altas doses podem levar a um risco maior de danos hepáticos e renais. Estou lascado! As evidências científicas sobre a suplementação de picolinato de cromo são muito variadas. Alguns estudos indicam benefícios modestos no controle de peso, melhoria na composição corporal e também o controle glicêmico, especialmente em indivíduos com deficiência de cromo ou aumento da resistência insulínica. Só que muitas pesquisas ainda não encontraram evidências suficientes, então a eficácia da suplementação com picolinato de cromo ainda é um debate sem nenhuma certeza. E além do mito sobre a redução da vontade de doce, existem algumas outras ideias meio erradas sobre a suplementação e a indicação da suplementação de picolinato de cromo, principalmente quando a gente fala de uma promessa de ganho de massa muscular e a perda de gordura e uma perda de peso de uma forma mais expressiva. Na realidade, qualquer efeito sobre a composição corporal vai ser bem modesto. Então a eficácia da suplementação em relação à melhoria da composição corporal vai estar muito mais influenciada nas atividades rotineiras do paciente, seja em relação à própria alimentação, ao treinamento, do que à própria suplementação. Então tomar ou não tomar não vai fazer tanta diferença. Então se você estiver fazendo uma dieta adequada, um treino adequado, você vai ter resultado com, sem, apesar do picolinato. Então apesar de muito popular e muita gente usar e muita gente ainda indicar, a suplementação com picolinato de cromo não faz tanto sentido. Ela acaba não tendo uma eficácia muito bacana naquilo que ela se propõe. Pode até ter algum efeito aí na melhoria da composição corporal, mas é uma alteração tão pequena, uma melhora tão de detalhe assim, que não vale a pena o gasto com a suplementação. Então é melhor você fazer uma dieta certinha, um treino certinho e gastar com outra coisa que vai te fazer ter alguma diferença no resultado. O picolinato não vale a pena. Além do que, para cortar a vontade de comer doce, a gente tem duas formas. Ou você se controla, ou você vai e come doce. Não existe nenhum tipo de remédio, de medicamento, de alimento que funcione para parar de ter vontade de um alimento específico. Não faz nem sentido a gente pensar isso. Então, se você está com a vontade de comer doce, em vez de você pegar e tomar um picolinato de cromo, você pode ou tomar um milkshake ou tomar vergonha. Isso é sacanagem. Se esse vídeo servir para te esclarecer alguma dúvida ou fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia, clica no gostei. Isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Manda esse vídeo também para aquela sua tia que está tomando picolinato de cromo para ver se ela consegue parar de comer ovo de páscoa todo dia quando ela acorda. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse ou me mandou uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você, algum vídeo próximo com certeza vai ser. É isso.